Fala aí galera, bem-vindos aqui ao vídeo especial de God of War, nesse sabadão. Estamos aqui já no Porto de Delos, já passamos mais da metade do jogo, está muito emocionado em God of War. E nós pretendemos terminar neste final de semana, então acho que o jogo termina até amanhã. Então eu não sei quanto vai ter a duração desse vídeo, galera. Eu já tenho programado aqui os capítulos, aí chegando no capítulo que eu tinha que chegar hoje, a gente para o vídeo, é assim que vai ser. Então, vamos começar aqui. Vamos começar nada, vamos descer aqui o Porto de Delos, eu não sei aonde vai dar isso aqui agora. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, brincar com Kratos. Nesta ilha que eu não conheço. A gente tem que encontrar o olho maluco lá. Vamos lá. Oh, 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 oh. Então, beleza. Pegamos aqui um escudo. Parece que tem um puzzle Parece que tem um puzzle, deixa eu ver aqui Aê Aê, segura aqui Opa Beleza Estamos passando aqui Mano, acho que eu tô deixando algumas coisas pra trás Mas tudo bem Sinto que eu já perdi algumas coisas Fazer o que, né Ah Caí aqui Vai ter um monte de bicho, legal Da hora a vida Ai, caramba Aê, morreu Ah, droga, 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 droga Chega aí, mano Chega aí Chega aí, tia louca Ai, ai, ai Essas patinhas verdes vai cagar, mano Acertei você? Caramba, não tô acertando Aê, acertei Queima aí no fogo, mano Morreu? Agora vai morrer Morreu Ah, agora você solta um raio? Suas, suas desgraçadas Oh, batei em você então Ai, 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 ai Ai, ai, ai Lalalalala Morreu Lalalalala Morreu Lalalalala Andando Parece que tem alguma coisa Emperrada ali Bacana Vamos ver se a gente consegue Desemperrar Sempre tem uns Prozão mais louco que o Batman Aqui, né Mas tudo bem Quebrar as coisinhas aqui Então tá Ahn, parece que dá pra subir aqui Interessante Vamos lá Vamos lá, tio Vamos lá Eu acho que se a gente levar Essa porcaria ali No outro negócio Aqui, 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 aqui A gente consegue subir aqui Desemperrar essa porcaria aqui, né Aê, cara Rodou Bom, agora que tá rodando Vamos ver o que acontece aqui Ah, a gente pode deixar o bagulho aqui Mais ou menos Dá uma girada aqui Pra ver o que acontece Bom, deixei aqui Vamos levar o Esse aqui de volta Pra lá A hora que a gente curou Nossa, querido Nossa, querido Peraí Vamos puxar aqui Aê, cara Parabéns Aê, puxamos aqui Aê, olha Que que eu encontrei Hehehe Tá bom Pensei aqui Um pouquinho Agora vamos ver Se eu consigo Continuar Esse puzzle Aqui Sem Cargar Nos montes Aê Upgrade De magia Então temos Três magias Agora Agora eu tenho que pensar Num jeito de subir Naquele treco Da lê Bom, então vamos tentar Uma estratégia diferente Vamos deixar o bagulho aqui Só que a gente vai levar O negócio pra Direito Aqui, ó Pra as escadinhas Ficarem do outro lado Aí Não adianta Você corre daqui Que nem um maluco Ah Empurra quando Tem uma brecha Aqui Aê, cara Parabéns E agora A gente sobe Tadá Epa, não era Pra pular pra lá Aê Não deu certo Deixa eu quebrar Aqui o negócio Não, não Peraí 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 Deixa eu quebrar As correntes Ih, não era Isso Que legal Ah, agora A gente tá mexendo Aquela ali Ah, tá Firmeza Firmeza Era isso Era isso Eu cessava Tentando analisar O ponto Minhas crianças Então é isso aí Nossa Nossa, que puzzle Xarope, mano Vamos gravar picado Assim porque a galera Já entende o puzzle E acabou a história E caí E eu sou burinho Eu sou burinho Eu sou burinho Sou burinho Muito legal Eu caí ali Caí ali Porque esse desgraçado Não deixa eu subir Ué Não dá tudo pra pegar O bagulho Será que eu vou puxar Pra esquerda Deixa eu ver aqui Acho que não Cara Ó, porque não dá Pra ir pra esquerda Ah, mano Vai cagar Essa mão aí Vai se errar Falou? Vai se errar aí Tô, muito, muito retardado Essa porcaria Tá bom Tá bom Aê Agora foi Aê, cara Parabéns Para com essa porcaria Aí, mano Vai, vai Toma um negócio aí De eletricidade Vai Cagar vocês Seus gostinhas Beleza Vamos curar Esta porcaria Continuar Subir Subindo Subindo Seguindo a canção Subindo Subindo Meu amigo Pra lá Aê, Batman Bora Ó, louco, mano Pedreiro pra cacete Ok Chegamos aqui A mais uma ponta Estamos quase No fim da torre Eu acho Ah Estamos no pé Do Apollo A gente tem que chegar Até a A ponta da estátua Está muito longe Ainda, mano Até a gente Obter o olho Da verdade De Apollo Vai demorar Vai, carai Mas tudo bem Vamos continuar Subindo a montanha Sem fazer manha Ok 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 Ah, pra cá Ok Ah, eu tenho que ficar Precindo atenção de brilha, cara Eu Tô moscando no palmito Aqui Vamos ver aqui Ah Ah Ixi, que é isso aí, mano É a cópia feminina africana do Scorpion Legal Ou do Sub-Zero Sei lá Não sei se essa porcaria solta Tilo É uma Amazona, galera É uma Amazona Ah, nossas véia Véia de guerra Aqui Ah Ah Aê 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 Tchau Falou Falou Falou, patiê Vai Vai Jesus Esparta Uhu 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 Ai Ah, droga 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 Ah que isso? É combo agora entre vocês? Agora sim, vamos matar a velha aqui. Nossa! É minha filha, você levou uma empalada aí da hora. Chega né? Vamos acabar com eles. Firmeza meu irmão, firmeza, firmeza na represa, vamos lá, vamos lá, caramba. Ué, não vou subir aqui, ah, tem uma... tem um degrau aqui, não tem, mano? What the hell, velho? Ele não tá subindo aqui. Olha o Kratos, vamos. Não, não, não olha pra trocar magia. Hum... É por aqui? Kratos, eu vou começar a ficar estressado com você, rapá. Ah, agora que eu percebi isso. Calma galera, calma, calma. Demora um pouquinho pra perceber as coisas. Vocês estão muito estressados. A gente tá no pé da pola aí, né? Até chegar a cabeça demora pra ganhar, hein? Beleza. É... Essa parte escalada tá muito intuitiva, velho, tem que tomar cuidado aqui pra não cagar. Ah! Ah! Vou fazer isso. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Yep. Yep. Ah! Por que você não segura no negócio, amigo? Meu Deus do céu. Caraca, não tá apertando a porcaria dele. Também... Lá na coisa também não tava dando, não sei por que, velho. Ó lá, velho. É... Ah, agora foi. Ó a tirolesa. Aqui parece que é o olho do Apolo já. Ah, vamos lá ver se o que coisa tá lá, né? Vou pegar o bondinho do Pão de Açúcar aqui. Ah, que legal. Vieram dar uma... Uma bela recepção. Ah! Ah! Certo, elas têm... Elas têm asa, mas se a gente faz isso aqui, a gente mata elas. Ganhar vários Orbs aí, meu irmão. Vamos ficar fazendo outra coisa. Essa caixa tá na... Nossa... Nossa trilha ou tá lá no fundo? Acho que tá lá no fundo. Nossa, tô ganhando vários Orbs mesmo aqui, mano. Ó, matei todo mundo. Ah, que legal. Moço Marinho. Ok, agora eu não morri, não sei como. Será que ele vai dar um Hyper Jump ali já? Nossa, o cara é muito Ninja, mano. Opa! Uma mina bem dada aí já. Chegou no bagulho. Opa! Ixi, tem duas agora. Ó, droga! Ó, droga! Ó, droga! Ó, droga! Ó, droga! Ai! Stun, 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 stun. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Eu tomei. Caramba, mano! Caramba, mano! Caraca, tio! É, tia! Cê tá apelando aí, mano! Ó, louco, tia! Ah, droga! Eu não estou morto. Esse não é o meu medidor de raiva. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Elas não vão me matar de novo. Eu acho. Talvez, quem sabe. Vou me concentrar só em uma. Pra matar ela logo. Ai, caramba. Fiquei alternando muito daquela lá. Concentra só em uma. Pra matar ela logo. Olha lá. Ae! Se ferrou, hein! Ae! Se ferrou, hein! Hihihi! Dá um abraço ao nosso. Os peitão ali. De novo. Ae! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, cara! Parabéns! 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 Nossa! Chute na cabeça, hein, mano. Chute na cabeça, hein, mano. Tamo levantando o esquema aqui agora. Aham! Ae! Já foi, já! Já foi, já! Uma caixa surpresa aqui. Tem outra caixa surpresa aqui. Aqui tem... Aqui tem... Aqui tem um maluco aqui, beleza. Um maluco não. Uma... Uma... Uma plataforma. Ae! Parabéns! Ae! 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 Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Caramba! Eu tinha ido certinho e... Ops! Agora eu já dominei essa parte aqui. Ó! 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 Como o cara vai rápido. Olha! Ixi! Ixi! Cuidado comigo, hein! Eu sou perigoso. Tem um grande chance de morrer aqui no esquema. Engraçado que o God of War Ele tem alguns lugarzinhos Que você pode pular e ele dá uma travada Não deixa você ir Não sei por que Agora a gente tá com os bichinhos de fogo aqui A Maria Fedorenta Oh caraca Pisa, pisa Pisa na barata Ah eu tô matando só por causa dos Orbs Dá uns Orbs legal isso aqui Deixa eu ver quanto é que tá a nossa Nossa Blade Vai faltar uns 12 mil ainda 13 mil ainda Fazer o último upgrade Oh que bacana cara A gente chegou, não chegou na cabeça ainda? A gente tá nos pés ainda? Meu Deus Aê Aê Tiroliza Master agora com o Master Kratos A galera tá usando muita Tiroliza né No Tomb Raider No Fire of War No Far Cry Tudo isso é escopião Ah lá Chegamos aqui Ah de novo? Ih o Minotauro gigante legal Minotauro não Centauro Vamo lá Vamo lá Aê 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 Eu vou usar as magias Ah droga Errei O bagulho de cura ali Nossa Nossa mano Aaaaa Aaaaa Abre o porcão Beleza Ai caramba Ai caramba Ai caramba Bom Bom beleza A gente vai ter que subir pela corrente gigante ali Então tá né Vamo lá meu amiguinho Minha vida tava cheia Aê A corrente caiu Deixa eu ver pra cá o que tem Antes de entrar ali Aaaaa A ave fênix Começando aí Mais quatro ave fênix A gente A gente completa A magia do Kratos Eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo até o final galera Às vezes você não consegue Porque você deixa Você perde muitos Eu com certeza já perdi A minha vida tá cheia Eu nem vou pegar Mas aaaaa Eu já perdi muitos Tenho certeza De Asa de fênix Olha de gorgon Olha que legal hein Aaaaaaah Aaaaaah 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 Esse lugar é muito bizarro cara Olha Vamos lá Olha umas gaivota mal feita Vamos ver umas gaivota mal feita voando ali A gente pode ir já Oh não Quase 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 Virei História Colei na grade aqui Beleza mano Beleza Beleza Opa Opa Nossa Tá muito Assassin's Creed Esse jogo aqui Viu Tá louco Os caras tão abusando Dessas escaladas aí Nossa Tem uns esquemas ali dentro Mano Como é que será que pega aquilo ali Olha o campo minado aqui né Será que tem algum jeito de descer lá pra baixo Eu vi os baús lá embaixo Eu acho que a gente vai acabar descendo lá Eventualmente Ou não Vamos só continuar o caminho da perdição aqui mesmo Vai Ah agora tipo Agora que não precisa de muito baú Aparece 500 né Vai cagar Ah droga Não dá pra voltar lá né Aí perdi os baús lá galera Viu Eu falando lá que poderia perder as coisas Perdi mesmo Não tem problema Não tem problema Eu falei Você acaba perdendo algumas coisas Primeira vez que estou jogando também né Mas é relaxa Daí depois Se precisar Eu pego Após uma vez que eu for jogar Sei lá Talvez Quem sabe Ah pedra isso aqui mano Falei Falei que era uma pedra Nossa Ali será que dava Não sei Eu morri Eu sou uma anta Mas ali Será que dava pra voltar pra outra sala Mano é que eu tenho a dó de ver um baú e não conseguir pegar Tan 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 Vamos ver se dá Não dá Aqui tem que pular e usar isso aqui mano Manopla Dia foda Opa Você deslatera um exército Volte para nós general Leve-nos a vitória Você não existe Você vem da minha mente Volte para suas raízes Volte para quem você é espartano Só queremos levar você para casa Minha casa É esparta Irmã Mostre a ele o que esparta faz com um traidor Não Deve-se 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 A CIDADE NO BRASIL Ele tá lutando com ela agora. Pelo que vai rolar aqui. Ai, cacete. Ah, errei. Ei nada, acertei. Acertei em cheio. Caramba, mano. Caramba. Ahá. Ah. Ok, você vai pra onde, minha filha? Minha filha. Ah, mais gente. Isso é... Sparta! Ah! Ah, droga. Sai daí, sai de cima, minha filha. Que saco esses caras, mano. Que saco esses caras, mano. Ai, ai, ai. Opa, opa. Vai, vai, vai. Morre. Ai. Aê, aleluia. Ai, ai. Ei, droga, não. Ah, não vai embora, não. Não vai embora, não. Ah, filha da mãe. Não, 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 não. Ah, saco. Não pode bobear ali na hora de acertar ela, senão vai demorar meia hora pra gente passar aqui na frente. Ai, droga. Ai, beleza. Ela caiu. Agora vai tomar porrada. Vamos. Olha. Ai. Caraca, mano. Ai. Ai, tirou. Arrancamos o braço da fúria. Agora você está... Furiada. Ah, mano, que droga Ai, droga Nossa, mano Aí, errou Toma na cara, toma na cara, toma na cara, toma na cara Nossa, que brima Não tem que tomar Não consigo pegar a tia aqui Agora sim, agora sim, agora vai. Ah, vai errar. Ah, duas de uma vez, meu filho? Nossa, cara. Agora temos que devolver, por favor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, vai se ferrar, mano. Filha da mãe, mano. Toma essa. Toma essa. Toma essa aqui também. Que vagabundo. Eu errei? Acho que eu errei. Ah, tem que ir pro lado. Ah, errei. Agora que eu vi. Nossa, errei duas vezes, galera. Foi mal. Espera aí, eu vou conseguir. Agora vai, agora vai. Agora vai. É que não ficou muito... Muito claro que era pra fazer, galera. E aí, ae furia, se vai morrer agora. Ah não, não Tá levando o templo embora De precisar dele Ah não, era pra lá Deu tempo? Acho que deu Ou não, não Não Ok Vamos lá Tentei, vamos falar que eu tentei Esses de virar o analógico pra cima São bem complicados Ah legal A gente tá batendo aqui Nossa Tá dando risada ainda Essa louca É homem não bate mulher Olé Seus métodos falharam Mejera Eu vou dar um jeito nele Você vai voltar Morte primeiro Eu deveria ter feito isso Eu deveria ter feito isso há muito tempo Orcos É com isso que você se alia, Espartano Desta vez Você fracassará O que você fez? O que você fez? Seu fracote patético Ache eles Você nunca chegará a lanterna Espartano Você nunca chegará aos olhos agora que minhas mães sabem que está atrás delas Este poder me ajudou a fugir dos Hecatonquiros E o que acontecerá a você? Se não tiver sucesso, meu destino está selado de qualquer forma Alex, tu destruí o único caminho que conduz a lanterna Antes que eu dissesse a você como chegar lá Mas agora você precisa achar outro caminho Ah, legal a vida Bom, então tá Amizade acima de tudo Pedra da ajuda de orcos Não sei pra que serve, mas Vamos descobrir em breve Esta parte ficou meio sem som, né? Engraçado Tava com uma luta épica Um bagulho épico Ah, legal A gente faz um clone pra segurar as coisas Então a gente criou tipo um clonezinho do Kratos aqui Com o bagulho do orcos Legal Ah, tá Solta aí, brothers Ah, interessante Agora estamos no antebraço de Apollo Cinzel do pedreiro Mais coisa de pedreiro Porque o Kratos não é pedreiro Aê, óleo de Gorgon Ritual aceitou Agora a gente chegou no último upgrade aqui do Gorgon também Então mais cinco olhos de Gorgon A gente chega na vida máxima do Kratos aí Mais quatro de Fênix A gente Chega na magia máxima Mano, é muito útil esse bagulho aqui do O cara me deu Beleza Vamos matar o maluco Ah, a gente tá naquela parte Eu acho Que a gente tava Que a gente faltou por cima Falei que eventualmente a gente ia descer Ah, caramba, velho Não paro de ver esses malucos, mano Ah, eu não sabia da pedra Será que eles tão vindo porque eu não usei a pedra? Ah, eu sou uma anta Ah, eu tinha que usar a pedra do orto aqui Ah, eu tinha que usar a pedra do orto aqui Uma pedra não Simples Clone De pedra Ele bate também Que droga, mano Que droga, mano Eu acho que meto uma vez Ah, é Tá legal, tá legal É interessante esse clã de pedra Vamos ver aqui se eu consigo Alguma coisa de interessante ali Mano, eu preciso abrir essa porcaria aqui Pra Pegar essas coisas Senão eu não vou dormir hoje, velho Ah, que droga Tá, eu tô subindo pra lá Mas será que não vai dar pra Peraí, vamos ver aqui Não Ah, não Peraí, peraí Mano, não acredito que não vai dar Pra pegar aquelas coisas ali Nossa, cara Eu vou dormir triste hoje Ah, dá que se dane, vai Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Vou pegar um pouquinho de verde aqui Que eu tô também no No quiabo já Também Ih Aí, beleza Ah, aqui tem que usar o O maluco Podia ter usado ali na corda também, né Mas eu quis ser mais hardcore Falou Ah, tá, não Deve ser bem bragado Bem bragado Ah, não, 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 não Não, não Vim o negócio verde Me ferrei Porque era pra apertar Que Droga Tá todo mundo nervoso Não fiquem bravos com... Ah lá, viu Eu morri Agora eu posso Fazer tudo direito Posso pegar magia Ah, eu peguei verde Eu sou uma anta paralítica Mas não tem problema, não tem problema Vamos trazer pra cá Vamos deixar o maluco aqui Beleza Vamos descer pra cá Vamos deixar o Kratos aqui Que beleza Tem uma pontinha piscando ali Sei lá o que que é Bom, beleza Vamos pegar o bagulho verde Senão ela vai me zoar Aê Aê, estamos de fora De folga De fora Novamente Agora temos uns Cerberos aqui Que bonito Eu adoro esse cachorro Na verdade eu odeio esse cachorro Uma porque não dá pra montar nele Que nem nos outros Agora tem uma Amazona também Pra ajudar no pacote Agora tem ele Fazendo o esquema dele Daqui Opa Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ah mano Mas já vai matar os cachorros Mano Não vai nem usar eles Pra atacar foguinho Beleza Aê Explode aí Mano Aê 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 Segura aí Minha Segura aí Desse cabelo Desse cabelo da hora Ah Me acertou Parabéns Bora pra apanhar Tia Nossa Parabéns Aê Aê cara Parabéns Parabéns Estamos aqui Pra conseguir a lanterna Dos olhos eternos Que vão conseguir Vamos matar todos os manos mal Aê cara Vamos lá Vamos lá Tá tudo ok aqui já Matamos os monstros aí Agora vamos Vamos puxar a corda Corrente Corrente Vamos decompor só um pedacinho Ai aqui Isso aqui que a gente precisa Parece que aqui tem mais Itens mágicos Super fantásticos Deixa eu ver se apareceu Opa É Sobe É Bugzão Aê cara Mais uma Meu Agora tem 500 Coisas de vida Quando eu não precisar Bom A gente pode ir até Lá em Simão Porque agora a gente pode Ativar um Um Soze aqui Esquema Ah Ah Opa Opa Ah Não Não Sai 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 Ai Droga E Deu Spawn Aqui De inimigos Que bacana Acho que eu nem preciso apertar Mas É Só tomar cuidado Aqui Aê 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 Esse cara é muito chato Quebraram meu clone Mais cuidado Com o clone Ali Meu Clayjuts Ali Ai caramba 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 Mano Caramba Guarda! 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 To aqui galera! To aqui! Vem cá! Agora acho que eu tenho que matar eles, né? Ae! Ae! Deixa eu matar você aqui também! Sanguinário! Ae matamos! 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 Ae! 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 ae lararara lararara ae ae caramba ae nossos amigos chegaram aqui pra animar a festa ah mano pera ai deixa eu arrancar o escudo do maluco vai eu vou ficar bravo tem que tirar esse escudo do maluco ah filha da mãe tem que tirar o escudo do maluco que bode chato que bode chato ae 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 nossa é forte esse treco aqui ae 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 olha lá firmão meu irmão olha 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 a mina de ouro aqui já ia perder esta porqueira olha eu acho que as fênix até dá pra encontrar mais duas ai mas acho que mais quatro de gorgon vai ser difícil mas acho que mais quatro de gorgon vai ser difícil deu cinco mil já? oh deu caramba a gente ta pegando bastante orb agora então vamos pegar a blade lamin 5 ae as laminas do caos estão completas ta da hora agora hein ta parecendo uma lamina boa ah vamos pegar aqui a nossa vai ter mais um poder ainda aumenta o tempo de ataque bagulho reduzido ah vamos por aqui vai nem uso direito essas porcaria mas tudo bem tem que usar mais o clone da sombra lá né o clone lá é bom ah meu deus do céu empurra 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 ae cara parabéns registro do caderno de archimedes registro do caderno de archimedes as irmãs estão vindo eu sei não consigo pensar com clareza não posso perder a lanterna minha obra de arte é archimedes eu vou pegar sua lanterna que se dane preciso preciso ver ela a verdade também então vamos empurrando o esquema aqui lá 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 a fornelha a fornelha hmm então parece ser um local bem complexo bem maluco bem tchananã e e já veio o carinha aqui para recepcionar a gente no maior estilo bem vindo ao inferno então vamos lá vamos matar o cara aqui ae 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 o droga nossa 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 barra de fúria tá bem maior agora aumentou consideravelmente ae 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 maldita pô ae ae Rapaz Ele morreu Ae Consegui cara Parabéns Rapaz Eles estão Morrendo Vou pegar isso aqui também Então bom galera Eu vou ficando por aqui hoje Então acho que eu já cheguei aqui A uma parte boa na fornalha Então amanhã tem o final Épico de Agora Fora Então não estamos muito Longe do fim do jogo Então amanhã o vídeo pode ser um pouco Maior que hoje até Mas amanhã de manhã já vai estar liberado aí Pelo menos 9 horas, 10 horas já vai estar liberado Aí no Youtube Então eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até os próximos Vídeos aí de Agora Fora Seixão Próximo vídeo Até o final amanhã Dã Dã Automático Dã Tá bom? Eu vou ficando por aqui galera Falou e abraçou E até a próxima